Olá! Boa tarde, Lu! Boa tarde, Gigi! Boa tarde, pessoal que tá aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando. Hoje nós estamos aqui para apresentar as técnicas, né, de pintura metalizada. Essa eu acho que foi a técnica mais pedida, né, Gigi? Que o pessoal ficava me pedindo, me pedindo, e aí hoje eu resolvi liberar, tá? Todo mundo! Vou ensinar direitinho, passo a passo da peça de gesso, tá? Ela é uma peça grande, esse gesso ele mede 35 centímetros, é a Sagrada Família. Ela tá meio preta, assim, porque eu já dei um adiantado aqui, tá? Que o fundo, para essa pintura, nós vamos trabalhar em cima do preto. É meio estranho, vocês vão estranhar um pouco, mas é assim que nós vamos trabalhar, tá? Em cima do preto. Então, aqui, ó, eu tô trabalhando com a tinta Silver Bright, então eu não preciso selar essa peça de gesso com nada, eu venho com a tinta em cima dela direto. Eu só tiro a poeira, né, passo um pincelzinho para tirar alguma poeirinha, mas a gente vai direto com a tinta em cima dela, tá? Então, aqui é só terminar de pintar de preto. Um pincel, uma trincha macia, tá? Cobrir, pintar, deixar tudo preto mesmo, não pode ter um pedacinho branco, tá, gente? Nessa hora, tem que prestar bastante atenção para deixar tudo pretinho. Cada cantinho, né? Cada cantinho, de cabeça para baixo e vai virando a peça e vai cobrindo de preto. Ela tem que ficar muito escura, muito, muito, muito. Depois ela vai se transformar assim, né, Lu? É, aí depois nós vamos trabalhar com as tintas metálicas, né, para fazer com que ela fique com esse efeito aí, ó. Mas o primeiro tem que dar esse fundo pretinho. Então, boa tarde aqui para o pessoal que já tá aqui nos acompanhando, a Ceni, a Ju Magalhães, a Ana, a Dona Lourdes, lá de Colinas, beijo Ceni, lá de Petrópolis, a Nazaré, a Ju sempre compartilhando, ó, gente, já aproveita, quem estiver assistindo, já compartilha aí. Por favor, não custa nada, né, apertar o dedinho aí do compartilhar e para a gente é importante, viu, meninas? Essa live hoje é para as meninas do gesso, viu? Quem gosta do gesso. A Vilma, Mesquita também, ó, a Vilma vai fazer bastante coisa, né, Vilma? Foi bastante parte na cera para ela essa semana. Ai, ó, aproveita, olha que coincidência. Nós vamos usar algumas hoje, viu, Vilma? A Olga também tá lá nos assistindo. Oiê! Nani também. Essa técnica... Talvez eu não consiga falar o nome de todo mundo, porque passa rapidinho aqui, tá? Essa técnica não é novidade para a Olga, porque ela fez o workshop comigo, onde eu ensinei essa técnica aqui, mas revê aí, amiga, para você se esqueceu alguma coisa, ó. Essa é a hora. A Olga veio lá de Novo Horizonte nos prestigiar. Bem longe, né, Gi? Uma viagem mesmo, viu? Ó, gente, vai passando também, tá? Aqui atrás, ó, porque como pode aparecer um pedacinho daqui de trás, então, eu sempre passo um pouquinho aqui, tá? Aliás, eu passo tudo, viu? Eu deixo tudo pretinho aí atrás. É mania, mas... A Solange, a Oliveira também, ó, espero que seja tudo... Estejam bem, estamos, graças a Deus, né? Graças a Deus. Tá tudo em paz aqui. A Leontina disse que aprendeu com a Margarida, o Cubo também, então, ela também é uma super professora, né? É, mas essa técnica aqui é diferente daquela da Margarida, viu? Totalmente diferente, não tem nada a ver com aquela técnica dela, tá? Ó, então fica ligadinha aí para você aprender essa técnica. Essa aqui é outra coisa. Gente, ó, eu... A peça é a mesma da Margarida, tá? Mas a técnica é outra, bem diferente. É, ela falou assim, sim, a dela não se usa o preto. Ai, viu? Exatamente. Exatamente. A Laura Quiroga sempre com trabalhos tão hermosos. Olha só, eu não sei pronunciar, tá? Me desculpe aí os erros, né? Mas eu entendi que é uma elogia. É, com certeza. Eu entendi que é uma elogia, obrigada. Olha só, vou mostrar aqui um pouquinho, né, dos... Mostra. Dos trabalhos, das lives que já se passaram por aqui, que estão todas lá nos canais do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve no canal da Gi Artes Artesanás, Lucélia Vasconcelos. Segue a gente lá no Instagram também. Essa caixa de gin que fez o maior sucesso. Nossa, eu coloquei ela ao contrário, ela tem uma tag linda aqui, né? Ela tá ao contrário. Tá ao contrário, gente. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, a caixa de inbox. Foi a última live, né, Lu? Foi, Gi, foi a última. Usando os carimbos marcadores, né? Muita gente fez essa caixa, eu vi, maravilhosas. Ah, foi material, foi a caixa pro Brasil inteiro. Muita gente pediu, pediram os carimbos. Me marca lá quem fizer, viu, porque aí eu posso ver. Pronto. Esse anjo aqui também é maravilhoso, né? Então, essa é a mesma técnica. A mesma técnica que eu vou fazer aqui, eu fiz no anjo. Mais ou menos os mesmos tons, tá? Eu só no véu dele aí, que eu coloquei o verde. Nessa peça não vai verde. E o dourado das asas. Mas as cores praticamente são as mesmas, tá? Ó, eu terminei de pintar aqui com o preto rainha. Eu vou dar uma secadinha. Essa tinta seca bem rápido, mas vamos garantir aqui. Opa! Aqui, ó. Ó. No pezinho aqui, ó. Não pode deixar nenhuma manchinha de branco. Então, tem que virar a peça de ponta cabeça, mexer nela toda, pra não deixar nada, nada de branco aparecer. Pronto. A Bê, vê que ato também, ó. Tudo que a Lucélia faz é lindo. A Sônia Vasconcelos, que tá nos assistindo também. Oi, saudade, irmã. A Laura disse assim que ela... Ó, eu traduzindo. Que ela está aprendendo a entender português graças a gente, né? Que legal, bacana. E a gente aprendendo um pouco de espanhol, né? Isso, espanhol. Ah, que legal. A Cid também, que fez o workshop, né? Oi, Cid. Cid também, tá com saudades. Relembra aí a aula, Cid. Maria do Carme Sena, Eleusa, Helena, várias pessoas aqui nos assistindo. Que bom. Já estão concorrendo lá o sorteio. Hoje tem um kit aqui de produtos, um quadrinho pra você, uma Sagrada Família, papéis de decupagem, um estêncil aqui da Litoarte. Corre lá. Marque as amigas nos comentários, os amigos, né? Que tem vários artesãos também. Tem que marcar. E concorre lá. Gente, agora nós vamos começar a colorir essa peça. Agora nós vamos colorir. Vamos começar com a pele. O que é rosto, o que é mão, pescoço, o menininho. O menininho que só tem um véuzinho aqui na frente. Mão do São José, pé do São José, rostinho do São José. Nós vamos fazer a pele dele. Como que nós vamos fazer a pele? Nós vamos usar branco mágico e o prata rosê. É tudo metálico. Tudo metálico. Essas tintas que eu vou usar hoje são todas da Silver Bride, tá? Ó, gente, é pouquinho, tá? Às vezes eu ponho até demais. Eu tiro com a pontinha da espátula porque é muito pouquinho mesmo. Deixa eu pegar o prata rosê. Pessoal, a gente tem todos os materiais aqui disponíveis, tá? Inclusive a Sagrada Família de Giz. Aqui. Tá até aqui, ó. É. Branquinha, ó. Ela vem com... E temos o anjo também, né? Tem o anjo. Ela vem com essa parte aqui, ó. Com esse gancho. Quem não quiser colocar na placa, coloca na parede. Mas na placa nós colocamos um parafuso, tá? Colocamos esse gancho no parafuso pra prender bem e ainda colamos, tá? A gente não ficou só aqui, não. Cola e parafuso. Então aqui, ó. O fundo dela já tá pronto. Nós vamos começar a trabalhar em cima desse preto. Agora nós vamos colocar a cor, tá? Então vamos fazer tudo que é a face nele. Branco mágico. Pincelzinho de cerdas durinhas que eu gosto. Esses eu vou usar. Todos aqui são o número 14, tá? Vou usar os pequenos. Então eu peguei aqui. Branco mágico e prata rosê. Misturo os dois. Dou uma misturadinha aqui nos dois, ó. Pouquinha coisa. E a gente vai começar. Como que a gente... A gente não vai pintar. Pintar. Não vamos fazer isso. Porque eu quero preservar esse preto que tá lá. A profundidade. Geralmente quando a gente faz profundidade, a gente faz primeiro a cor, depois faz o envelhecimento pra dar profundidade. Aqui é exatamente o contrário. Eu dei a profundidade na peça, ela tá aqui. Eu quero ela aqui. Agora eu vou trazer só luz. Vou varrer, ó. Vou dar umas barritinhas. Pescozinho. Bem suave, bem macio, tá? Esse é o fundo da pele só, tá? Ele não vai ficar com esse tom aí, não. Depois a gente muda esse tom. Não preocupa com isso, não. Só pra dar... Só pra dar uma luz. Aqui na Maria. Esse rosto... Eu amo esse gesso porque o rosto dessa Maria é maravilhoso. Eu sou apaixonada com esse rosto dela. Ó, varrendo. Varrendo só. A Helena Ferreira disse que usou essa tinta que ela ganhou no sorteio aqui da live da loja, né? Olha. Ela disse que é maravilhosa. A cobertura excelente. Realmente é. A Linete tá nos assistindo. A Cida Freitas. Primeira vez que tá aqui na nossa live. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Cida. Ó, tô colocando. Aqui tem a mãozinha dela. A gente traz aqui. Já traz no menininho. Ó, tô dando luz. Tô dando uma varridinha com o pincel. Por isso que tem que ser um pincel pequeno. Pra ele não ir manchando as vestes deles, tá? Ó. Corpinho, rostinho. O pezinho dele que tá aparecendo. Ele tá de sandalinha, mas a ponta do pezinho dele tá aparecendo, tá? A Maria já tá de sapatinho. Depois a gente põe uma cor nesse sapatinho dela. Gente, ó. Luz. Um toque de luz. Aí. Já foi. Parte do rosto já foi, tá? Agora nós vamos fazer cabelo. Cabelo que é muito fácil também. Gente, eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque eu não guardo nada assim. Então o cabelo, ele tá me falando aqui que é o prata rosê e o ouro rosê. O prata rosê já tá aqui. Então eu vou colocar o ouro rosê. Metálica também, da Silver Bright. Essa colinha vocês podem ter em casa também, né, Lu? É. Pra saber o passo a passo ou rever todo o vídeo aqui. Isso. Vai anotando. Gente, eu tenho todas as minhas técnicas aqui anotadas no meu caderninho, ó. Porque não adianta a gente querer pensar que vai lembrar de tudo. Aí a minha aluna me pede aquela técnica tal. E eu... Hã? Qual cor que você usou? Aí eu tenho meu caderninho, gente. Eu carrego esse caderninho pra todo lugar que eu vou. Porque de cabeça até lembrar, eu peço foto pra elas. Me mostra a foto. Porque realmente lembrar aquela peça que você fez, aquele anjo, aquele isso. Gente, mas qual? Não lembro. Não lembro. Aí elas me mostram a foto. Aí sim. Aí lembra. Aí eu lembro. Ó, agora nós vamos fazer cabelo. Tudo que é cabelo. Então vamos começar aqui com o cabelo dele. Então pro cabelo, eu vou repetir aqui as cores, tá, gente? Vocês vão anotando aí. Pro cabelo, prata rosê, ouro rosê. Pras faces, branco mágico e prata rosê, tá? Escreve aí. Eu não tô pintando. Eu tô dando pinceladas assim, ó. Muito só por cima, ó. E ele já vai aparecendo. Tira bem o excesso de tinta do pincel. Tira bem o excesso. Eu trabalho com, como vocês já sabem, né? Com cheiro de tinta. Pronto. Ouro rosê, prata rosê. Dá uma misturadinha nos dois. Limpa, 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 limpa. Espalha aqui, ó. Porque eu tô pegando muito pouquinho. Venho no cabelinho dela. Agora é o cabelinho dela. Dessa Maria maravilhosa. Ela é muito linda. Sou apaixonada com ela. Menininho também. Cabelinho. A Sandra, lá de Vitória, Espírito Santo, tá nos assistindo. Diz que já compartilhou a live. Hum, bacana. Compartilha aí, gente. É, compartilha. Porque depois você pode assistir, né? Outras pessoas também podem assistir. O B, que a Lu tá usando é o preto rainha. Aqui ela já tem o grandão, porque ela usa bastante, tá? Mas a gente tem, acho que desse grande aqui ainda na loja. A gente tem o de 30 e o de 60ml, porque essa cor é uma das que a gente mais usa. Foi a base da caixa de gin, né? Então é uma tinta, assim, maravilhosa. E ela é metálica também. E uma de mão, né? Uma de mão só. Não repete, tá? E foi a base também dessas duas peças. As peças do anjo e da Sagrada Família. Roupinha da mãe nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar o azul baby, um pouquinho. Lava, limpa. Azul boreal. Eu amo esse azul boreal. Nossa, esse azul tem cor, viu? Azul boreal. E branco mágico. O branco mágico eu já tenho ele aqui. Se precisar, eu pego mais, tá? Deixa eu só lavar essa espátula, senão meu branco vai ficar mais azul que tudo. Pronto. Vamos fazer a roupinha da mãe agora. Esse anjinho tá lindo, né, Lu? Tá fofo, né? Essa técnica que você fez. A Lu acabou de trazer essa peça. Olha que linda. Essa técnica eu achei maravilhosa. Achei o resultado muito bonito. E aqui, ó. Essa aqui também foi a mesma técnica. As mesmas cores. Dá pra aplicar naquela plaquinha lá que vai no sorteio. Naquela resina que tá indo no sorteio. Vai ficar bem trabalhada, né? É uma sagrada família também com essa técnica da pintura metalizada. Bom, vamos começar com a roupinha da mãe. Eu vou começar fazendo de baixo pra cima, tá? Vou começar daqui de baixo, ó. Então, eu vou colocar o azul. O azul boreal. Vou trabalhar agora de cabeça pra baixo, tá, gente? Pelo menos um pedacinho, ó. Vou colocar só na roupinha dela agora, tá? Tenho que prestar muita atenção pra não invadir a roupa dele, tá? Eu tô com a roupa da mãe agora. Aqui é roupa. A Lélia disse que a peça é linda. A Maísa também tá nos assistindo. Oi, Maísa. Você que gosta de cores, ó. Olha que lindo. Ó, eu coloquei o azul boreal. Agora, eu já vou entrar também com o azul baby, tá? Vou mesclando essas cores, ó. Azul boreal, azul baby. Dando varridinhas por cima. Olha que lindo esse azul. Ai, ele é maravilhoso, né? Pronto, gente, ó. Aqui eu já coloquei o azul. Eu vou entrar. Agora, é mesclar os dois tons de azul, tá? E depois, a gente entrar com o branco também. Ó, lateral. Pinta bem a lateral. Não deixa a lateral no preto, tá? Pinta tudo. A Sônia Calegari, essa peça é linda. Parabéns, amiga. Obrigada, Sônia. Azul. A Yara também tá nos assistindo. A Lely é lá de Gravataí, Rio Grande do Sul. Pá. Aí, vocês tem que ir analisando a peça pra ver o que que é roupa da mãe e o que que é roupa do pai, tá? A roupa da mãe, eu acho que eu já fechei aqui, tá? Então, ó, azul boreal, azul baby. Pouquinho, muito pouquinho, tá? Aqui do lado é o bracinho dela, ó. Tem que colorir também. Quem gosta de fazer peças aí, né, de arte sacra, já é uma boa dica aí, né, Lu? É. Já vai preparando as peças pra, pro final do ano, pra vender bastante. Fazer presépio com essas, com esses tons aqui, gente, fica maravilhoso. Minha mãe já falou que vai fazer as aulas com você, viu? Vai, vai fazer uns, nós vamos fazer uns presépios bem bonitos. Olha só, olha o azul lá. O azul tá... Olha como que esse azul boreal, ele tinge, mas ele tinge mesmo, tá? Eu lavei meu pincel, que eu vou entrar agora com os tons mais claros. Vou entrar com o azul baby e um pouquinho do branco. Tira o excesso, que o pincel tava, tava um. Vai passando. Agora aqui, ó, você vai, já vai dando luz pra peça. Antes de entrar com as pátinas ceras, tá? Porque eu não vou deixar elas de fora, né, Gi? Não posso. De jeito nenhum. As minhas menininhas, elas têm que entrar. Ah, e na hora que coloca, né, as pátinas ceras, dá um up nas peças, né? Ah, sim, é outra história, né? Branco. Aqui eu tô entrando praticamente com o branco puro, tá? Só pra dar essa luz aqui. Vou misturar mais um pouquinho desse azul. Gente, é muito pouca tinta, viu? Muito pouca tinta. Elas tão prestando atenção, Gi? Estão. Hum, tá bom. Aí na introdução da live, eu já coloquei toda a listinha de material pra vocês estarem anotando todas as cores, tá? Lembrando que essa live, ela fica salva aqui no nosso Facebook. Depois a gente joga lá pro canal do YouTube também. Então assistam aqui, assistam lá, compartilhem, se inscrevam, curtam. Quem quiser material, só entrar em contato pelo WhatsApp, 17981183664. Acho que várias aí de vocês já compram aqui com a gente, já conhecem aí o nosso trabalho online. Então nós estamos à disposição. Eu, Larissa, minha mãe, estamos todas lá. Eu aposto pra atender vocês. Isso. É só chamar. Nalu? É isso mesmo. E pras meninas aqui de barretos, viu? Eu falo barretos porque viajar eu não tô viajando, né? Mas pras meninas que quiserem, daqui de barretos que quiserem fazer presencial essa técnica, essa peça ou alguma outra, é só fazer contato, né, Gi? Que a gente vai, eu vou, aqui a gente não tá podendo, não tem aulas ainda, porque a Gi tá em reforma, mas eu vou até a casa das alunas, tá? Então quem precisar... É, barretos e região, né? Que queira vir, né? A gente não tá com a aula presencial aqui no ateliê, devido, né, a gente tá ampliando a loja, né, com as bênçãos de Deus. Então ainda vai, mas acho que uns 40 dias de reforma, mas a gente tem a sala da live disponível. Então se alguém quiser alguma aula particular aqui com a Lu, a gente disponibiliza o ateliê, né, uma sala aqui pra ter a aula, uma aula aqui particular com ela. Ai, que bom, Gi. Ou pras meninas aqui de barretos, eu vou na casa, eu tenho ido na casa das alunas, tá? Das alunas, né, que tem a turminha já, né? Já, algumas nós já montamos turminha, mas assim, gente, não passa de três, tá? Não passa de três, porque... Bem, bem reduzida, né? Bem reduzido, eu não... não pode, o problema é que não pode. Ó, roupa da mãe tá aqui. A roupa da mãe já tá aí, linda e maravilhosa. A luz da roupa, agora vamos fazer a roupa do pai. Gi, essa live vai ser rápida, viu? Gente, olha a tinta toda aqui, gente. Eu tiro com a pontinha da espátula e a tinta ainda tá toda aqui, tá? Eu vou deixar ela aqui e depois eu corto ela. Volta pra trás. Volto, imagina, imagina que eu não volto. Bom, a roupa do pai nós vamos usar o Amora. A Lédia disse que foi muito bom ter você lá na casa dela, né? Teve aula particular com a Lu. Foi muito bom ficar aí com vocês, viu, meninos? A Lédia e a Márcia, as pessoas são super gente boa, a gente adora elas, né? Ah, são amigas, né? São top. Amigas aí de muitos anos. É. Duas artesãs de mão cheia, né? Sim. É, a Lédia, a Sônia, a Márcia. E lá é assim, todo mundo aprende, sabe? Todo mundo aprende com todo mundo. A Márcia disse que também teve. Teve. A Márcia fez uma peça linda. É, eu vi a foto, viu, Márcia? A Márcia tem muito bom gosto. Roupa do pai. A Mora, vai anotando no caderninho, gente. A Mora, bronze velho e o velho basílica. Pouquinho, pouquinho. Eu tô tirando muito. Mas como a roupa dele é grande, ó. A roupa dele é bem grandona. Ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar. Ó, a mesma coisa, ó. Tô passando por cima, ó. Por cima. Lá no fundo fica preto, ó. Porque eu não tô pintando, cobrindo o buraquinho como eu fiz com o preto. Ó, eu tô varrendo a peça só. Com um pouquinho de tinta, ó. Varrendo, tá? Tô começando aqui com a Mora. Varrendo. Aqui nessa lateral a gente espicha, porque é reto. Essa peça aqui, desse São José, ele tem. Ele tem esse manto de cima e tem a roupa de baixo. Eu quis fazer de duas cores pra peça não ficar muito colorida. Eu não queria peça muito colorida. Eu queria ela assim, com um colorido, mas não queria tão como o anjo. Ó, o anjo eu já, eu liberei geral no anjo. Mas nessa aqui, eu quis ela mais sóbria, sabe? Eu não quis aquela coisa colorida. Mas quem quiser, essa parte aqui, ó, pode fazer de outra cor. Ali tem, olha o verde, usar o verde jacaré com o verde vibrante. Fica maravilhoso, tá? É uma dica. Verde jacaré, verde vibrante e um pouquinho do branco mágico. E uma luz com o lágrimas de sereia. Não pode esquecer disso, tá? O lágrimas de sereia pra dar a luz. O lágrimas de sereia. A Senei falou, parece ser muito gostoso trabalhar, parece muito gostoso trabalhar com gesso. É bom sim, viu? É muito bom, né? É bom. A gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não quebrar o gesso, até na hora das pinceladas, tá? Mas um gesso de boa qualidade e não tem muito problema, não. As meninas estão aqui, ó, super elogiando a peça. Tá linda, cores maravilhosas. Obrigada, gente. A Sônia disse que tá assistindo agora a gente lá na TV. Opa! Tô grandona aí, hein? Que beleza! Maria do Carmo Sena, que trabalho lindo! Ah, legal! Muito obrigada aí, né? A gente tenta sempre trazer peças bonitas, peças pra inspirar vocês. É, inspiração, né? Ó, eu já entrei aqui todo com a Mora, tá? Agora eu vou entrar com o velho Basílica. Agora eu começo a dar umas nuances aqui nessa roupa. Velho Basílica. Quem não pegou aí do comecinho, já salva a live, compartilha aí pra aguardar que a gente deixa salva essa live no Facebook, depois vai lá pros nossos canais do YouTube de Artes e Artesanatos, Lucélia Vasconcelos. Procurem lá, se inscrevam nos dois canais, ativem o sininho pra sempre receber as notificações, né, dos nossos vídeos. A gente sempre tá fazendo as lives aqui, pelo canal da Gi. Então, sempre tem uma aula bem bacana, né, Gi? Isso. A Soraya é sempre presente nas nossas lives também. Marilene Pereira. Marilene tem a coleção inteira da Silver, né, Marilene? Ah, então essa aqui foi pra você, hein? Ó, tô colocando. O Velho Basílica, em alguns pontos. Vocês vão sentindo, tá? Vocês vão passando e sente onde que precisa, tá? A Ju Ferreira, estou amando, mão de fada, Raquel também, sempre nos prestigiando, maravilhosa. A Ju. A Ju, daqui um dia você vem fazer aula com a Lu também, viu, Ju? A Ju mora aqui pertinho, faz peças maravilhosas também. Então, Ju. Pra quem tá aí perguntando no nosso WhatsApp, quem puder escrever aí nos comentários, 17, 9, 81, 18, 3, 6, 6, 4. A gente envia pra todo o Brasil. Aqui tem Amora e tem Velho Basílica na roupa dele. Agora eu vou entrar com o Bronze Velho. Tem que ler, viu, gente? Eu não lembro. Bronze Velho, tá? Tem alguns pontos, ó. Uma luz agora com esse Bronze Velho. Ele é bem parecido com o Basílica, só que ele é um pouquinho mais claro, tá? Pouquinha coisa mais clara, ó. Ele já dá um efeito. Aqui. Aqui. Aqui no joelhinho eu quero bastante luz. Tudo que tá pra... Então, esses tons mais claros, usa sempre por último. Por último. Por último. Sempre por último. Que nem aqui na roupinha dela, eu comecei com o azul boreal, depois que eu fui, entrei com o azul baby e com o branco, tá? E agora aqui, ó, por último, eu venho com o Bronze. Que é um pouquinho mais claro, ó, olha aqui. Ele é um pouquinho mais claro que o Velho Basílica. Olha que as cores mais lindas, gente. Esses tons são lindíssimos, né? São perfeitos. Quem aí tá querendo as tintas, Alessandra, quem quiser o material, entra em contato ali pelo WhatsApp. Larissa está lá com o WhatsApp da loja. Pode entrar em contato com ela lá, que ela manda o catálogo pra vocês, tá bom? Já vai pedindo. Já vai pedindo, porque quando tem a live com essas tintas e pátinas maravilhosas... Eu costurei agora um pouquinho mais velho, com o Velho Basílica, e vou fazer o sapatinho dela. Ó, vou entrar aqui no sapatinho dela. Tá? Já dou uma passadinha aqui nessa... Ó, aqui já deu uma riscadinha do gesso, tá? Sempre, eu pinto o gesso sempre com um paninho bem macio por baixo, tá? Pra não riscar. Mas acontece, tá, gente? Ó, a sandalinha dele. Aqui. Depois eu retoco isso daqui. Pronto. Eu vou lavar. Eu esqueci de trazer a almofadinha, Gi, pra pôr a... Não esqueci não, eu deixei de trazer a almofadinha pra colocar o gesso em cima, pra apoiar o gesso. Tá, gente? Vocês pegam uma almofadinha aí e põem o gesso em cima. Eu vou pegar aqui, ó, que tá aqui, um pouquinho do branco mágico. Um pouquinho, ó. Um pouquinho com a coisa aqui, ó. Vou dar uma misturadinha com esse aqui. Pra quê? Só pra eu fazer a roupinha dele aqui, ó. A roupinha do bebê. A roupinha do bebê tá aqui. Pronto. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Parte da pintura, o efeito da pintura tá pronto. Gi. Que rápido. Que rápido. Quem quiser fazer um print pra ver como que fica a parte da pintura antes da gente colocar as pátinas ceras. Ó. Agita. Quem quiser, já dá um print aí na tela. Vou fazer um print pra vocês verem como que fica antes e o depois, tá? Antes e depois. Faz um print pra vocês guardarem bem como que fica. Porque agora nós vamos começar a iluminar. Agora eu já descartei meus pincelzinhos, tá? Agora não tenho mais pincel. Agora é o dedinho mesmo. Trabalhei com muito pouca tinta, mas eu vou dar uma garantia aqui. Dar uma secadinha, caso precise. Pronto. Ó. Vamos começar a iluminar. Face. Face. Qual? Pátina cera. Champanhe Silver Lux. Essas aqui. Face, pescoço, mão, pezinho. Tudo Silver Lux. Tudo a... Champanhe. Champanhe Silver Lux, tá? Então agora é com o dedinho, tá? Não tem mais pincel. Então vamos lá. Vamos começar a iluminar. Ó. Lembra que eu falei pra vocês que não ia ficar aquele prateado? Que aquilo era só fundo, ó. Já ganhou, já ganhou cor de face. Pescocinho. Coloca, ó. Pescocinho. Olha o preto lá no fundo. Tá dando pra ver, né, Gi? O preto lá no fundo, ó. Mãozinha dele. Tá aqui. Ó. Olha que lindeza que fica essa mãozinha. A outra mãozinha que tá aqui. Gente, agora pinta só com o dedinho, tá? Não usa mais pincel. O rostinho do bebê, o corpinho do bebê. Essa pátina, ela é perfeita pra face, viu? O corpo. Champão e silver lucas. Champão e silver lucas. Só uso ela. Ó. Olha como que ela muda totalmente a cor. Aquela base que a gente colocou. Ó. E aqui, o pezinho dele tava azulzinho. Eu vim com ela, ó. Ele já ganhou a cor. Então, por isso que não tem muito problema. Ah, eu manchei. Não tem. Porque tem, tem essa finalização aqui, tá? Agora, o rostinho dela. A gente vira ela assim. Por isso a almofadinha, viu, gente? Pra não machucar o gesso. A gente vira ela e põe o dedinho aonde o dedinho entrar. Olha que diferença que deu no... Já muda, né? É. O rostinho. Aqui, ó. Os dedinhos do São José. Pronto. Não esqueci nada, né? Eu lembro que eu esquecia muito essa mão aqui, ó. Só no final que eu via que essa mão... Tinha ficado pra trás. Tinha ficado pra trás. Ó, e a gente corrija algum pingo que deu de tinta, que vazou, tá? A gente dá uma curtida. Com a pátina cera, a gente corrige tudo agora, tá? Olha que coisa. Bom, já foi. Agora vamos iluminar a roupa da mãe. Gente, que live rápida! Então, super rapidinha. Que live rápida, que delícia. Do jeito que eu gosto, amo. Eu amo quando eu sou rápida, quando eu sou de fleche. Ó, gente, nas aulas eu não sou rápida assim não, tá? Nas aulas eu vou com bastante calma. Não se preocupa não. Eu não mando... Eu não mando... Mas tá fazendo passo a passo. É, eu não mando ninguém embora antes da hora não, viu? Aí tem peças mais elaboradas, apesar que essa é uma peça elaborada, que agora você já tá prática. Essa é, viu gente? Essa peça aqui não foi fácil chegar aqui não, viu? São testes, né, pra... Nossa, quanto gesso. Teste de cores. Quanto gesso quebrado, né, Gi? Eu peço pra Gi guardar os gessos que vem, que quebra, porque no transporte quebra mesmo, né? Ah, gente, eu tô... Eu comecei aqui com o azul Silver Lux, tá? As meninas acabaram de perguntar qual que é a cor do azul. É, azul Silver Lux. Azul Silver Lux. Menina, a gente recebeu uma remessa boa da Silver Bright, tá? Então, quem quiser, corre já lá pro WhatsApp, faz o pedido, porque chega e vai embora rapidinho. Vai, né, Gi? Nossa, tem umas cores que são coringas, né? Ó, eu passei o azul Silver Lux. Não passei em tudo, não passei em tudo não, tá? Pra aparecer também um pouquinho do trabalho que você fez com tinta, né? Entre uma cor e outra, ó, limpa bem o dedinho, tá? Pra gente não manchar a pátina. Gente, é pouquinho, pouquinho. É muito pouco. Faz mais de um ano que a Lu tem essas pátinas. E usa, né? Bem mais, né? E usa, hein? Acho que a única que ela repôs foi o alumínio. O alumínio, sim, tive que repôr. Ó, tô vindo agora com o azul Ágata. Esse azul Ágata, que é o tom mais claro, eu vou entrar, assim, por cima, ó. Mas por cima mesmo, ó. Só onde que tem esses relevos. Ó. Meninas, tá dando pra sentir a diferença com a pátina e sem a pátina? Dá, né? Não tem jeito. Não tem como não... Ah, muda, né? Não tem como não ver. Ó. Mais luz aqui no peitinho. Mais luz aqui no joelhinho. A Kênia tá nos assistindo. Oi, Kênia. A Rio Miranda. Oi. Maria Cristina Machado. Muito linda a peça. Ai, que bom, gente. Eu sou apaixonada com essa peça aqui, então, eu... Ó, o azul já foi. É claro que esse não é o máximo de luz. Nós ainda vamos colocar mais luz ainda, né? Porque tem que entrar o alumínio, né, Gi? Eu não consigo, né? O alumínio sempre presente. O alumínio, um pouquinho do ouro também nós vamos colocar. Tem que pôr também um pouquinho. Pouca coisa, mas tem que colocar. Eu não fiz os cabelinhos, então, eu vou fazer os cabelinhos, tá? Cabelinho, marrom, ferrugem e castanho. Deixa eu confirmar aqui. Cabelinhos. Castanho, marrom, ferrugem. Marrom, ferrugem. O marrom, ferrugem, o castanho é o mais escuro, tá? Marrom, ferrugem é mais claro. Então, eu entro sempre com o mais escuro. Limpo o dedinho pra tirar um pouco do azul. Vem aqui no castanho. E vão pôr nos cabelinhos. Primeiro, coloca o mais escuro, tá? Antonieta, nossa aluna aqui também. Espetáculo de live. Antonieta, vem fazer aula com a Lulu também. Obrigada. A Kênia. Oi, meninas. Beijo, como sempre, Lu, arrasando. Obrigada, Kênia. Alessandra, a gente tem a peça aqui, tá? Nós temos a Sagrada Família, tem o Anjo. Pra quem quiser fazer, quem quiser pedir o material, a gente tem as peças de gesso aqui disponíveis. Temos as pátinas ceras, temos as tintas. Temos todos os materiais. Só pedir lá pelo nosso WhatsApp. Quem tiver o número aí, gente, fixa aí pra mim nos comentários. 17 981 18 3664. Pronto. Ó, esse do cabelo foi. Agora nós vamos dar uma iluminada nesse cabelo, tá? Então, nós vamos usar o marrom ferrugem. Pra iluminar o cabelinho. Ó, já muda. Viu a luz que ganha, Kênia? Ah, fica maravilhosa, né? Eu sou suspeita, porque eu amo os produtos da Silver Bright. São produtos de excelente qualidade, né, Lu? Muito. Ótimo rendimento. Ai, dá pra gente fazer muita coisa bacana com eles. Muita coisa bacana mesmo. É só soltar a imaginação. Que... Que dá umas coisas bem bacanas. A Sandra Narva. Por que que não mora mais perto? Também foi mercadoria pra ela essa semana. Ou semana passada. É. É. Também comprou bastante coisa nessa... Já aproveita aí pra fazer também, ó. Vamos fazer a roupa dele? Bora lá. Bora lá. A roupa dele nós vamos usar o vermelho rubi. Maravilhosa. E o marrom ferrugem, tá? Só essas duas cores. Gente, hoje eu tô usando tão pouquinho a cor de pátina cera. Hoje elas estão todas felizes comigo, gente. Ó. Agora nós vamos botar cor mesmo nessa roupa. Olha isso. Mas essas pátinas, quem tem e usa... Tem vontade de ter todas as cores. Sim. Porque... Fica um trabalho lindíssimo, né? E dá pra brincar muito com as cores. Muito. E sem sofrimento, né? Que você vê que é com o dedinho, ó. A gente pinta com o dedinho. Gente, não tem sofrência, ó. Vai colocando um pouco do vermelho. Depois a gente entra com luz. Alessandra, manda um WhatsApp pra gente. Que aí a gente já separa as cores pra você. As cores do anjo, eu vou pedir pra Lulu já passar pra mim. E aí eu já fico com a listinha de cores pra quem quiser fazer o anjo também. Sim, tá aqui, ó. Tá aqui, marcada no caderninho, ó. O anjo, ó. Tá tudo aqui no meu caderninho. Pra quem tiver interesse em fazer o anjo, a gente já manda a listinha também das cores utilizadas, tá bom? Sim. Tá aqui facinho. Tá na mão, gente. Já manda um WhatsApp que a Larissa já vai vendo pra você. Na hora que acabar a live, eu vejo as cores do anjo. Ou a Lulu depois passa aí rapidinho, né? Só pra vocês terem uma noção das cores. Passa, sim. Que eu já tô acabando, viu, gente? Ó, fiz o vermelho. Olha como que mudou totalmente a roupa dele. Agora eu vou entrar com o castanho claro. Não, marrom ferrugem. Marrom ferrugem, viu, gente? Esquece que o castanho claro. Ó. Agora não é em tudo, não, tá? O vermelho eu até que abusei um pouquinho, tá? Agora nós vamos dando uns pontos de luz. Ó, aqui nessa parte da frente. Eu quero um pouco mais de luz. A Hilda diz que tá amando essa pintura. A Maísa tá perguntando se essas pátinas são só usadas no gesso ou se usa no MDF também. Ô, Maísa, eu só não usei ainda, não tentei fazer feijão com elas. Você usa em tudo, né? Em tudo. Olha só, pra vocês terem uma noção, aqui no MDF, na live da caixa de gin, tá? As pátinas ceras, as tintas metálicas, a live da Nossa Senhora, a live dos talheres. Essa latinha também foi utilizada, as tintas e as pátinas, então ela vai em qualquer material. Eu uso em tudo, eu uso em tudo. No biscuit, na ferragem, no gesso, no MDF, tudo, tudo. Só no feijão que eu ainda não experimentei, mas também acho que não ia ficar bom, não, né? Mas elas são até cheirosas, essas pátinas. São, uma delícia. Cheirinho mais bom, gente. Não tem cheiro de solvente, né, Lu? É baseada. Ela é cheirosa mesmo, pra quem nunca usou, quando experimentar, eu recebo várias mensagens das pessoas falando do cheiro dela. É, ela é cheirosa. Que é gostoso. A Joelma, a Joelma também sempre presente aqui nas nossas lives. Sempre se inspira, né, nos seus trabalhos, mandando sempre material pra ela. Diz que ama o seu trabalho, que a peça tá maravilhosa. A Joelma é amigona. Faz tempo que a Joelma não me manda um oi, né, Joelma? Tá muito ocupada? É a Joelma de Divinópolis? É. Ah, então. Cidade boa. Já morei lá em Divinópolis. Amo essa cidade. Já morou lá, Lu? Oito anos. Olha, que delícia. É. Mas faz muito tempo. A Vilma tá perguntando se tem Espírito Santo. Também tem, né, Lu? Dá pra fazer no Espírito Santo? Dá, dá pra fazer. É que aqui, Vilma, a gente gosta de abusar das cores, né? E o Espírito Santo, ele já não pede tanta cor. Bom. Bom, gente. Aqui, ó. O que eu ia usar de colorido já foi também, tá? Agora nós vamos pra última luz. Primeiro nós vamos usar o ouro antigo, tá? Pra dar esse último ponto de luz. Não. O ouro imperial, gente. Mas, Gi, eu erro tudo. Só confundir os nomes. É porque tem quatro nomes de ouro. O ouro antigo, imperial, o âmbar e o... Nossa. Lembrar também. Só se tiver o caderninho. São 44 cores no total. É. É muito difícil lembrar, gente. A Joelma disse que tá em horário de trabalho, sim. Ah, Joelma! A Efigênia nos assistindo. A Mara, a Maranelli também. Sempre nos prestigiando. Demorou, mas chegou. Mas o importante é estar aqui com a gente. Isso. Obrigada, Mara. Ó. Aqui não tem nada. Meu dedo não tá só limpando vermelho. Agora eu vou pegar o ouro imperial, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Vamos colocar alguns pontos de luz com ele, ó. Muito pouquinho. Mas faz uma diferença, viu, gente? Ó. A gente coloca alguns pontos. Um pouquinho. Agora não pode exagerar, tá? Mas nesse azul aqui vai ficar muito bonito. A Silvia, a Elenos, também estamos assistindo, falando que tem saudades da Ana. A Ana, todas nós temos, né? Eternas saudades dela, sempre presente aqui, né? Em nossos corações, no nosso ateliê. Pra que vocês vejam aqui, a gente no cantinho da live, a gente deixa aqui as peças dela, né? Pra ela ser sempre lembrada aqui por todas vocês. Então, aqui tá as peças especiais dela. Então, ela sempre vai estar presente aqui. Que agora até o nosso ateliê tem, leva o nome dela, né? A parte das salas de aulas aqui da loja de artes. Quando você entra na sala, agora é espaço de arte Ana Galgani. Uma pequena homenagem que a gente fez aí pra ela. É, e a Ana também é responsável por eu estar aqui fazendo as lives, porque ela que me incentivava. Ela que falava, que lindo, não? Você vai conseguir, você vai. Porque eu morria de medo, né? Bicho do mato, né? Então, mas ela... Ela foi uma grande incentivadora de todas nós. E com certeza ela continua inspirando, não só aqui, né? O nosso ateliê, mas eu acredito que todas as artesãs de todo o Brasil. Até hoje, né? A gente recebe mensagens de carinho, né? Com ela. Todas as lives que ela fez continuam lá no nosso canal e vão continuar por toda a vida, né? Quando tiver as de artes, né? Espero que seja por muitos e muitos anos, né? Que tenha aí, né? Prosseguimento. Com certeza os vídeos dela estarão lá. Não só dela, da Lu, da Sandrinha, da Lili, né? É, mas as aulas dela valem a pena. Valem a pena. Quem não assistiu, assista todos os vídeos dela. Porque sempre vai ter algo a mais pra aprender, né? Pulindo gato, como ela falava, né? Ela adorava falar do pulindo gato. Ó, dourado já foi. O ouro já foi. Ó, olha que lindo. Onde eu acho que eu exagerei é só passar o paninho, que na hora você tira. Mas daqui a pouco não tira mais não, tá? Agora, a nossa última luz, que é o alumínio. Vamos lá, agora limpar o dedinho pra tirar esse dourado. Gente, não adianta querer pegar pincel pra passar as pátinas, tá? Não funciona. As pátinas tem que ser no dedinho mesmo, tá? É assim que... É assim que rola a coisa, né, G? Isso. Ó, agora eu vou pra última luz, tá? Um pouquinho... Essa é com a famosa... Alumínio. É o alumínio. Pensa numa pátina cera perfeita, topíssima. Essa é topíssima. É. Agora eu vou realçar mesmo os pontos de luz, tá? Aqui eu quero um ponto de luz bem bacana. Aqui nessa lapela dele eu quero... Aqui no ombro. Ó, a peça já vai mudando, tá? A hora que você passa ela, a peça já muda. Pouquinho também, tá? E é pouquinho, né? É, cuidado pra não exagerar. No joelhinho dele eu quero muita luz, ó. Aí eu coloco. Eu depositei e puxei. Vocês viram, né? Deposita. E espalha um pouquinho. Luz. Joelhinho dela. Essas partes que estão em cima. Em cima do dourado. Por isso que eu entrei com o dourado primeiro, tá? O dourado tem que vir sempre antes do alumínio. Não esqueçam disso. E aí? Estão gostando? Gostaram da peça? Super rápida de fazer, né, Lu? Nossa, vocês viram? Quem fizer, marca a gente nas redes sociais. Marca a Lu, marca de artes. A gente quer ver o trabalho de vocês. Isso mesmo. Aí, joga um pouquinho na mãozinha, no corpinho, tá? No cabelinho. Um pouquinho. Senão, vai ficar tudo prateado, tá? Um pouquinho a coisa. Ó. Não peguei mais pátia, tá? Tô com o meu dedinho com aquela que eu tava. Um pouquinho aqui pra dar uma luz. Vamos botar uma luz aqui no rostinho dela. Eu vou vir aqui na frente, ó. Pra pegar aqui a pontinha do nariz. Pronto. Já coloquei uma luz. Ele. Eu venho também na frente, ó. Pra pegar a pontinha do nariz. Pegar essa parte aqui, ó. Pronto. Pegou. Pescocinho. Pescocinho. Assim. Vou colocar mais luz aqui nessa roupa dela. Fica maravilhosa, né? Chega uma hora que tem que parar, viu, gente? Senão... Vai, vai, vai. Deixa eu fechar aqui. Lembrando que pra quem tá pedindo aí o nosso WhatsApp, anotem aí. 17-9-81-18-3664. A gente envia material pro Brasil todo. A gente tem as peças de gesso, tem as pátinas e as tintas. Quem quiser entrar em contato com a Lu, pode mandar um WhatsApp pra gente. A gente encaminha pra ela a sua mensagem, tá bom? Facebook, me chama lá, né? A gente responde no Instagram. Se inscreva nos nossos canais. Segue a gente nas redes sociais, porque a gente depende de vocês. É, e muito, viu? Gente, ó. Técnica pintura metalizada, sem segredo. Não faltou nada, viu? Não deixei de explicar nada pra vocês. Finalização. Espera secar bem amanhã. Amanhã, quem quiser, joga verniz spray brilhante, tá? Se precisa, se quiser. Se não quiser, espera um, dois dias e depois pega uma flanelinha e dá um lustre nela, tá? Não usa verniz base água. Não usa verniz base água em cima de pátina cera. Nenhum tipo de verniz que você vai passar com pincel. Base água, base solvente. Tudo que você for passar aqui vai tirar a pátina cera, tá? O único que eu recomendo é o verniz spray. Brilhante, semibrilho. Quem quiser fosco, põe fosco. Mas eu acho que a proposta aqui não é fosco, né? A proposta é ficar... é metálico, né? Tem que brilhar. Um verniz metálico também, que hoje tem... Já tem firmas que fabricam o verniz metálico, que é pra tinta metálica. Que também dá um efeito muito bonito. Eu tenho usado e tenho gostado bastante dele, viu? Fácil. Eu acho que foi muito rápido, né? Vocês viram que não tem segredo. A parte mais demorada aqui é pintar a peça toda de preto. Vocês viram que o preto ficou aqui, o preto não foi embora. Eu não precisei de envelhecer essa peça, porque eu fiz totalmente o contrário do que todo mundo... Do que a gente tá acostumado a fazer. Primeiro a gente pinta, depois a gente envelhece. Essa primeira eu pintei, eu dei profundidade e depois vim com as cores, né? Preservando sempre a profundidade, viu? Não é pintar, é pincelar. É pegar o pincelzinho e ir fazendo esse movimento aqui, ó. De pinceladinha pra pegar só por cima. Não entrar, não pintar. Essa não é a proposta dessa técnica. Tem que deixar a profundidade do preto, né? Do preto, tem que deixar. Isso. A proposta dessa técnica é essa. Ficou maravilhosa. Essa era uma peça que muita gente pedia pra Lu fazer, mas era uma peça, né, de workshop. Então, ficou aí esperando a oportunidade, né, Lu? Esperando a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora, gente. E está aí. Daqui a pouquinho eu passo as cores aí do anjo também. Tá. Já deixo aqui fixado, né? Quem quiser fazer o anjo. A gente também tem todas as cores, tem as peças. Pode entrar em contato aí pelo WhatsApp. Isso aí, Lu? Isso aí, gente. Acabou. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Pra quem já vinha me pedindo há muito tempo, espero que essas pessoas estejam aí, tá? Porque elas tinham muita curiosidade de saber como que eu fazia. Não tem segredo. É mega fácil. Vocês vão pintar muito gesso aí dessa forma. E quem tiver dúvida, só me chamar. Quem morar aqui em Barretos e quiser aula, só me chamar também, que eu estou à disposição pra poder ensinar, explicar direitinho. Quem tiver insegura pra fazer sozinha, quiser fazer comigo, só me chamar. Tá bom? Quem quiser, entra em contato aqui, né? Com a gente ou com a Lu, né? Sobre as aulas que a gente tá à disposição. Um grande abraço. Obrigada, Lu, mais uma vez por estar aí... Eu que agradeço, Gilles. É... Compartilhando o seu conhecimento. Explicando aí nos mínimos detalhes. Tá? A gente agradece de coração. E obrigada aí a todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam. Tá bom? Siga a gente, se inscrevam lá no canal. Tá? Pra ajudar aqui a gente a distribuir cada vez mais e mais o conhecimento. Conhecimento. Tá bom? Um beijão e até a próxima. Beijo, meninas. Beijo, meninas.